Se liga, rapaziada. Vamos fazer um vídeo aqui sobre carvão, né? A gente não tá sem assunto, não, mano. Tem milhões de assuntos aqui pra tocar aí, né, pra vocês no YouTube. No treinamento já tá completasso. Quem tá lá no método KW tá estourado, porque só tem conhecimento que a gente aprendeu no campo de batalha mesmo. Beleza? E uma coisa que eu vou postar isso aqui no YouTube pra vocês. Olha só, a gente tava atualizando algumas aulas aqui, dando suporte. Loja fechada hoje, todo mundo tá de folga. Segunda-feira. Mas vamos lá. Mano, carvão. Eu errei muito isso aqui. Eu errei várias coisas quando eu comecei, né? Porque eu não tinha ninguém pra me ensinar. Não tinha canal no YouTube. O meu canal é o primeiro no YouTube, né? A gente que puxou esse nicho aí e abriu portas pra milhares de pessoas estarem hoje realizando o sonho de ter o próprio negócio, né? E principalmente num comércio tão bom que é o comércio, né, de bebidas. Beleza? Vamos lá, então. Sabia que no início eu não vendia carvão? Sério? Eu não vendia carvão, não. Eu comecei a vender bem depois que eu me toquei, né? Depois que eu conheci fornecedores locais. Daí eu falei assim, ah, vou comprar carvão. Mas antes, cara, sofria. Não vendia carvão e também não vendia gelo. Acredita? Por que eu não vendia carvão? Porque eu não tinha o conhecimento. Pra mim que ninguém precisava de carvão, não. Vai comprar no mercado. Só que aí, mano, veja bem. O cara ia lá... Só de bebidas. Só de bebidas. Não, e detalhe, poucas bebidas na época que eu comecei. Não, pensa o bagulho. Mas veja bem, quando eu comecei, eu comecei a vender bastante. Daí eu falei, ah, aceitei. Só que você que tá começando agora, não precisa passar por isso. Você já tem, sabe, todo o suporte nosso aqui, principalmente quem tá no treinamento, tem tudo na mão pra começar da forma correta. Sem perder dinheiro. Aproveitando o tempo, aproveitando o seu aluguel. Porque assim, mano, quanto mais produto você vende, mais você ganha. Com certeza. E aí, cara, o valor do seu aluguel vai ser o mesmo. Ou se você vende muitos produtos, se você vende pouco produto. Então, veja bem, só a dica top, né? Então, cara, isso aqui não pode faltar na sua loja. Principalmente nos domingos. Que as pessoas vêm aqui pra quê? Comprar cerveja. É, pra fazer churrasquinho, né? Churrasquinho. Daí ele não precisa ir no mercado. Ele já compra tudo aqui. Porque aqui a gente tem bebidas. Parte de mercearia, que a gente ensina no treinamento, tem módulo exclusivo. Pão de alho. Você vem de pão de alho aqui, mano. Isso aí da Zica. Inclusive, temos um pallet de carvão lá em cima. Lá em pega de pallet. Hoje a gente pega de pallet de carvão, vende bastante, né? Sempre trazendo o melhor preço, que hoje não tá muito bom o preço, não. Tá caro esse negócio. Mas, enfim, rapaziada. Carvão tem que vender. Gelo tem que vender. Mas, assim, no início eu não vendia gelo. Uma porque eu não tinha fornecedor. E outra... Eu também não tinha o freezer. Eu não tinha o freezer. Daí o pessoal fala assim, ah, mas as lojas, os fornecedores de gelo dão freezer como dado. Dão. Pra você que vende 100 sacos por semana. Entendeu? Quero ver. É, detalhe. É isso. Quando você começa pequenininho, ninguém te dá uma moral. Ninguém. Ninguém me dá uma moral, não. Ah, ninguém me vendia fiado. Entendeu? Ninguém me vendia fiado de jeito nenhum. Hoje, na compra, até 100 mil fiado. E o cara, leva, paga o que você quiser. Mas não vamos aproveitar desse negócio. Você sabe. Tem que ter administração. Não é porque você pode que você der. Beleza? Então, olha só. Carvão e gelo não pode faltar de jeito nenhum. Lógico, tá começando agora. Não pode investir num freezer de gelo. Porque, assim, lá no treinamento a gente já fala, né? Sobre gelar bebidas e freezer, regulagem e tudo mais. Não tem como você colocar tua cerveja no freezer e colocar o gelo junto, cacete. Ou você vai congelar tua cerveja ou vai derreter o gelo. Entendeu? Então. Mas a gente não julga porque a gente passou. Claro. Você passou por um tempo, mas é no começo, então. Ó, detalhe. Pra passar a informação, né? Eu acho que, né? A gente aqui do canal Kawaiti, as únicas pessoas que passaram tanto perreco, entendeu? Por isso que a gente tem tanta informação pra passar pra vocês e ensinar a fazerem da forma correta. Porque, cara, sofremos, mano. E por bobeira. Né? Muitas coisas que a gente fala também na temperatura da cerveja. Ó, por exemplo. A minha cervejinha tá menos 3.4, tá? Negativo. Ela nunca desliga. Tá fechada hoje? Vai ficar ligada. Essa daqui não vou nem baixar a temperatura. E a gente tem cervejinha ali, ó, zero. E não estoura, né? Não estoura. Só que se ficar menos 2 naquela cervejinha, menos 2,5 na preta, estoura a zero. Então é tudo isso que a gente ensina pra você, tá? Pra você não ter prejuízo, né? Minimizar seus prejuízos. Lógico, a gente tem perca, né? Em tudo que a gente vai fazer tem perca. Mas tem que tomar cuidado sobre isso aí. E hoje temos dois frisões de gelo, ó, da Ice White, que lá é de gelo de coco e não sei o quê. E esse aqui é do gelo convencional. Olha só. Graças a Deus. Tá até vazio, coitadinho, mano. Cidado. Mas é isso. Tem que ter essas coisas, mas vai fazendo aos poucos. Mas carvão, você não precisa, cara. É só comprar o carvão e expor. Não precisa de frisão, não precisa de nada. E eu demorei a vender o troço do carvão, mano. E a dica, a dica do paletizinho. Paletizinho, né, pessoal? Olha só. Amazenamento dos seus produtos é muito importante, né? Teve um aluno que comentou e falou assim, cara, eu aprendi lá no teu treinamento sobre os paletizinhos e me denunciaram pra vigilância sanitária. Chegou, já foi olhando se tava no chão direto. Ou seja, né, mano? Qualquer coisa que tiver no chão, eles vão encher o saco, né? E sempre tem um ramelão pra... Vigilância sanitária e duas. Se você tem o costume de jogar água, lavar ou passar um pano... Vai estragar. Vai estragar. Vai pegar a umidade e vai estragar. Vai estragar. Vai ter o cliente que compra o teu carvão ali úmido, porque ele pode umedecer, mas depois ele pode secar a embalagem. E depois ele vai voltar e vai falar, aquele carvão não acendeu? Aquele carvão é ruim? É, ele vai falar que o carvão não presta, isso aqui. Tem que tomar cuidado, né, pessoal? Quando a porta fica aberta aqui também e começa a chover muito, começa a serenar nele aqui também. Eu falo, pessoal, arrasta esse negócio pra não ficar úmido que... Tá chovendo, puxa o carvão atrás. É, várias dicas. É, chuva respinga. Não, várias dicas, né? Dicas legais pra você aí, ó, que tá começando. Eu sei que quando a pessoa tá começando, não tem noção nenhuma. Porque você vai aprender na prática aí, né? E aí, sozinho, né? E vai sofrer muito, vai ter prejuízos. E eu passei muito perreco pra tá aqui hoje ensinando a você, tá? É anos de aprendizagem pra tá levando a melhor informação pra você. Então, carvãozinho não pode faltar. Pelo amor de Deus, gente. Não faça como eu, não. Eu era burrinho, porque não tinha conhecimento. Não tinha curso, não tinha vídeo no YouTube, não tinha nada. Por isso que a gente resolveu criar o conteúdo pra vocês. Porque estamos aqui. Porque eu tenho certeza. Porque se eu conseguir, você consegue também, cara. É básico isso, é básico, tá? Se eu conseguir, você vai conseguir com certeza. Fechou, careco? Tamo junto. Forte abraço. Eita.